Começando a jogar o fish aqui na Nações Para o recap Nós estamos aqui em frente ao crab fish Começando A gente está na parte Lá que chega perto do gol preto Lá você levanta a maia aqui Olha Olha Começando o recap aqui da Nações Em frente ao Fred Fischer Abastecendo a máquina Abastecendo a máquina Máquina abastecendo Máquina abastecendo a máquina Vamos lá. 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 Vamos lá.